Explorando horizontes, para onde você levaria a Mercedes-Benz G-Class? A Mercedes-Benz G-Class, especialmente na sua versão de 63 AMG, é mais do que um veículo. É uma afirmação de luxo, potência e capacidade off-road. A pergunta intrigante que surge é, se você pudesse navegar para qualquer lugar com a Mercedes-Benz G, se ele é a SSG 63, para onde iria? A elegância é inconfundível da Mercedes-Benz G 63 AMG. Antes de responder a essa pergunta, vale a pena destacar, o que torna a Mercedes-Benz G 60 e 3 Amperes de tão especial. O design marcante, combinado com a atenção meticulosa aos detalhes, cria uma presença imponente nas estradas e trilhas. Seu desempenho é igualmente impressionante, alimentado por um motor potente que entrega uma combinação única de força e suavidade. Destinos de sonho. Onde a G-Class pode te levar? Aventura na natureza selvagem? Yellowstone National Park, Estados Unidos. Imaginem-se explorando as vastas paisagens do Yellowstone National Park a bordo da G 63 AMG. Com seus recursos off-road avançados, este icônico veículo Mercedes-Benz levaria os aventureiros por trilhas desafiadoras, proporcionando uma experiência única em meio à natureza selvagem. Sofisticação nas estradas da Costa Amalfitana, Itália. Para aqueles que buscam uma jornada mais luxuosa, a G-Class é igualmente à vontade, nas estradas panorâmicas da Costa Amalfitana, na Itália. Entre vilarejos à beira-mar e vistas deslumbrantes, as de 63 AMG adicionaria uma dose de elegância ao cenário já deslumbrante. Deserto e Dunas A aventura no Saara, Marrocos As dunas douradas do Saara são um desafio, e tanto para veículos, mas a G-Class está à altura. Equipada com tração nas quatro rodas e tecnologia off-road avançada, esta máquina seria a companheira perfeita para explorar as vastas extensões do deserto. Marroquino A Hashtag que inspira Mercedes-Benz e Mercedes-Andre Mufanfoto A popularidade da G-Class é evidente nas redes sociais, onde entusiastas compartilham suas próprias experiências com a Hashtag Mercedes-Benz, Mercedes-Andre Mufanfoto. Cada postagem é uma homenagem à elegância e desempenho excepcionais das de 63 AMG, criando uma comunidade virtual de apaixonados por essa máquina única. A jornada é tão importante quanto o destino, seja enfrentando terrenos acidentados, cruzando estradas sinuosas à beira-mar ou desafiando as dunas do deserto, a Mercedes-Benz 63 AMG é mais do que um veículo, é um convite para a aventura. Para onde quer que ir, você decida levar essa obra-prima sobre rodas, a jornada é tão emocionante quanto o destino, e a G-Class está pronta para proporcionar uma experiência inesquecível. Então, onde sua imaginação e a G-63 AMG podem levá-lo? A resposta está ao alcance do volante.